Eu, na verdade, hoje estava lendo um livro bem interessante Que eu até coloquei hoje no meu Instagram Que é a crítica do Habermas à hermenêutica filosófica gadameriana Então eles tiveram um diálogo durante 20 anos, mais ou menos Cada um tentando, com a consciência, inclusive a introdução do livro De que sabiam todos que nenhum ia vencer uma espécie de batalha Mas que foi um negócio extremamente produtivo E aí tem uma parte aqui, se vocês me permitem só A arte do convencer e do persuadir A hermenêutica filosófica deve, por outro lado A experiência características de que o médium da comunicação de linguagem corrente Não só são trocadas comunicações Mas também são formadas e modificadas atitudes Einstellungen, que orientam a ação Só mais um pedacinho A retórica tem sido tradicionalmente considerada Como a arte de produzir um consenso em questões Que não podem vir a ser decididas por uma demonstração concludente A tradição überliferum clássica Reservou, por isso, para a retórica O terreno do meramente provável Diferente do terreno no qual a verdade de anunciado Se encontra disponível para discussão teórica Trata-se, portanto, de questões práticas Que podem ser remetidas para decisões sobre aceitação ou rejeição de standards De critérios de avaliação e normas do agir Então, eu acho que tem a ver um pouco conosco essa questão da retórica A questão da verdade Eu acho que essa questão traz muitas indagações E eu digo, assim, aquela ânsia do ser humano Pela justiça Que tenta identificar Que tem aquele sentimento da injustiça Um sentimento muito forte O direito é um pouco cruel Na prática, porque eu sempre digo Quem entra, especialmente na área cível Quem perde acha que foi injustiçado E quem ganha sempre reclama Porque nunca ganhou o suficiente Mas, na verdade, eu acho que essa questão Que a gente está colocando Dessa busca Tanto da verdade Que entra o elemento Talvez originário do direito Da verdade Como uma realização Ou desvelamento Sei lá, como se quiser usar aí a perspectiva Do ético Da humanidade Do humano E essa é um... Aí entra... Isso foi o ponto que, como magistrado De carreira profissional Me levou exatamente a essa busca As teorias que envolvem Isso é uma questão metafísica Isso está dentro de um plano Digamos assim Sei lá Uma perspectiva kantiana Uma perspectiva... Enfim, uma série de indagações Que eu acho que trazem essa questão Muito misturada também Com o nosso tema Básico da mesa A respeito da moral e do direito O senhor tem alguma consideração, professor? Posso? Eu teria, Leandro Mas vai ter o primeiro Bom, eu só ia colocar Que realmente Eu acho que esse é um aspecto Que a gente não tinha abordado Que compete à filosofia também Assim como fundamentar E dar razões Que vocês trouxeram E pesar as instituições E propor instituições A filosofia também contribui Com essa questão da hermenêutica Que é fundamental para o direito Que o direito se expressa na linguagem E a linguagem tem essas limitações De interpretação Então, isso é um papel Não só conceitual Ou prático Mas é um papel também Que a hermenêutica Ela é, em grande parte Estudada pela filosofia E proposta E visto os domínios da hermenêutica E regras Não tem, por exemplo Teorias que nem a do McCormick Outras tantas Que você já mencionou A respeito de como raciocinar No direito apropriadamente E isso é fundamental para o direito E isso contribui, inclusive Eu acho que assim O que reforça também Que a filosofia Ela tem um papel prático No direito Ela resolve problemas jurídicos Ela não é uma questão Somente de especulação De curiosidade O cara precisa dominar A filosofia por direito Porque ele vai ser O melhor profissional Vai resolver problemas No escritório No gabinete Enquanto juiz Seja em termos de interpretação Seja em termos de conceituação Quando eu digo O direito deve ou não Ser vinculado com a justiça Isso vai refletir Na aplicação ou não A aplicação de uma lei injusta Como diz, por exemplo, o Finis Que eu já te mencionei, Conrado A Constituição não é um pacto suicida Então, nessa situação Em que a Constituição determina Você toma uma medida Que vai dissolver a comunidade Ela deve ser excepcionada Mas isso não está dito pelo direito Isso é uma posição filosófica A respeito do direito E a respeito da política E nesse sentido A filosofia Ela... Eu já escrevi a respeito Mas tem alguns videozinhos A respeito disso Aqui no canal Que é Eu passei a estudar o direito Para saber como as pessoas Devem ou não devem E podem se comportar Em comunidade Mas passei a estudar a filosofia Para encontrar como o direito Deve ou não deve E pode regular a sociedade É tipo como se fosse Um meta-direito do direito Aqui, né? Assim Mais ou menos a filosofia Através do estudo conceitual Mas não só conceitual Através, inclusive, das instituições Ou através até mesmo Das propostas de argumentação Ela acaba tendo esse papel Do direito Do direito, né? Tomando um aspecto Do Conrado, Leandro A dimensão retórica Que aparece aí Numa citação dele A dimensão da verdade As funções E dimensões da linguagem É um tema muito Caro A filosofia contemporânea E o direito é a linguagem O direito é a linguagem Eu vou dar um exemplo Do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio Grande do Sul Já que temos um desembargador aqui Não foi na tua Câmara Conrado foi numa outra Uma sustentação oral De um colega E o assunto era o seguinte Aconteceu um acidente no interior Um atropelamento A vítima não veio A óbito E Havia uma sentença De primeiro grau E chegou ao segundo grau E no No tribunal O advogado Este colega Mostrou que A denúncia Fora inepta Inépcia Da denúncia E o processo foi Anulado A povo Voltou para o início Então independentemente Do que aconteceu No mundo fático Um problema De linguagem De redação De formulação Da denúncia Levou A estado de coisa Não sei se Tem um caso Que de vez em quando Aparece na tua câmera Também Conrado De problemas De formulação Problemas de linguagem Frequentemente Muito frequente Com isso Eu também chamo atenção Para um aspecto Da linguagem Nós falamos de semântica Que é o significado Da sintaxe Que trata Da combinação Das palavras na frase E cada vez mais Se fala Na contemporaneidade Da dimensão Pragmática Da linguagem Quando Há um livro Do 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 John Austin Com o título Como fazer coisas Com palavras How to do things With words Então Quando Conrado lá Absolve Condena Acontece alguma coisa Para lá Para além Do mundo linguístico Então a dimensão Pragmática Da linguagem A linguagem Não é algo Inocente E No que diz respeito Ao aspecto Retórico Nós vimos agora No júri Do caso Da Boat Quis Então a retórica Ela faz parte Também Do nosso mundo jurídico Por exemplo No que diz respeito A persuasão E convencimento Mas não apenas Mas também Mas também E aí também Poderíamos incluir Toda uma teoria Das emoções Já presente Em Aristóteles A questão do Patros Por enquanto Ainda são seres Humanos Que julgam Não são Não são robôs O nosso colega Luiz Greco Escreveu Um livro Sobre o juiz Robô Por enquanto Ainda são seres Humanos Três Embagadores Ou De modo monocrático Em outro ambiente Então A questão Das próprias emoções No processo De decisão Para esse aspecto Que gostaria de chamar a atenção Essa obra aí Ficou sensacional Tem artigos Incríveis A obra em homenagem Ao professor Dryton Nós temos Vários amigos Ali Pessoas Do mais alto Que late Acadêmico E profissionais Como profissionais De todas as áreas Tanto do direito Da filosofia Me ocorre agora Nós falamos No professor Marcos Boeira Vi também Agora há pouco Aqui Me lembrei também Do nosso querido Amigo Professor Flickinger E aí Obrigado.